E ele ouve a minha voz Irmãs, eu disse a pouco Nós estamos vivendo um momento da nossa sociedade Em que a gente não pode nem ficar triste Pergunta assim, como é que você está? Quando fala, estou bem, estou bem Aí você fala, ah, não estou tudo bem, ah, então está bom Já vai estar uma desviada da conversa Para essas pessoas não estão mais assim, querendo, quer saber A pergunta é só mesmo uma cordialidade Uma educação Mas ninguém está muito ao fim de saber se você está bem mesmo Se você não está, né? Aí, a gente Esse salvo é interessante porque Davi Ele abre o coração para Deus Ele diz assim, Senhor, eu estou com medo Eu estou com medo Eu sou o cara, eu estou com medo Eu posso ser rei, mas eu estou com medo Eu posso ter conseguido muitas coisas Agora, eu estou com medo, né? Luiz Leandro e mais, né? Tanta coisa Mas eu estou com medo E aí, o primeiro passo Para a gente conseguir promover qualquer mudança na vida da gente É reconhecer onde é que está Pegando O que é que não está bem? Eu estou com medo Eu estou angustiada Eu estou insegura Eu estou com raiva Eu estou ressentida Eu estou com mágoa Eu não esqueci É que não está aqui, ó Está aqui Eu estou indo, mas está aqui Eu fiquei, mas está aqui Eu estou com medo